Estamos aqui com a unidade de Paristó, ao lado do rio Amazonas, Gurupatu, um dos afluentes do Amazonas. Vocês viram os botes? Dois botes acabaram de aparecer ali. Estou com pouca, olha lá, passou os bichão. Estou com menos de um minuto de... Estou com menos de um minuto de canela, daqui a pouco tem muito. Então vamos encerrar essa filmagem. Olha lá, parece que... Aguardando o aparecimento dos gotos, e ao som do Espiritu. Essas margens do rio Gurupatu, antes da frente do rio Amazonas. Parado, tá? Pareceu bonito, mas não consigo focar. É... Como encerrar, tem mais... Terminou bater...